Como é que está em Fortaleza? A festa veio assistir o Miss Brasil, é isso? Veio assistir o Miss Brasil, mais uma vez aqui em Fortaleza e muito feliz porque o Miss Brasil foi aqui dessa vez. Adoro o povo daqui, adoro as traves, acho um lugar maravilhoso. Foi Miss Brasil em 2007, foi Miss Universo. O que é que passa? Foi concluir a Miss Universo em segundo lugar? Qual é a receita, Natália, para tanto sucesso? A receita para o sucesso? Não sei, eu acho que a gente tem que gostar do que a gente faz, se cuidar sempre e cantar bem as pessoas sempre, estar sempre de bem com a vida. E a experiência agora na televisão, como é que está? Muito bom também, estou aprendendo muito, fiz dois anos de programa ao vivo, estou estudando muito também jornalismo e espero crescer a minha carreira.